Olá meus amigos, minhas amigas, quem vos fala aqui é Paulo Brito, canal Paulo Brito Glória, tudo bem com você, espero que esteja Mais um vídeo aqui para o nosso trabalho, desta vez eu venho mostrar aqui, plantando aqui pitaia Fiz um morão de pitaia aqui, por enquanto enriquei só as estacas e vou depois completar elas, viu? Mas aqui é porque essas pitaia na verdade é de meu tio, que ele trouxe aqui para plantar um terreno dele Como ele não está vindo mais por enquanto, por algumas questões particulares, questões de saúde também Ele pediu para plantar no meu terreno, aí para não perder eu vim plantar, aí vou mostrar que já tem uma dando fruto já Já tem uma pitaia já, estava no balde pessoal, olha aqui pessoal, fiz esses dois morão aqui E mais dois aqui, está vendo? Estavam secando já as pitaia, que estavam nas vasilhas pequenas Tinha oito pitaia aqui, plantada Aí eu coloquei quatro aqui, sobrou um, eu vou replantar Mais aqui, um morão aqui dessa Quatro em cada morão, né? Quatro pitaia em cada morão E aqui mais quatro também E aí espera ela ir crescendo mais para ir amarrando até ela chegar em cima para poder fazer morão E aqui pessoal, o fruto, olha o fruto aí da pitaia Olha uma pitaia Ei rapaz Deu várias flores pessoal, mas só ficou essa daqui Como ela estava no vaso, ela está meio amarelada, está vendo? Então, mas mesmo assim ela estava crescendo Está crescendo ela E aqui agora no chão, vamos ver se ela desenvolve a pitaia, né? Tomara que ela não morra, que não perca Vou até ajustar mais aqui, que ela escapuliu aqui Vou apertar mais aqui Para poder ela crescer gente aí Mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da Dessa humilde plantação de pitaia Né? E agora espero ela desenvolver na terra Agora vai desenvolver Pessoal, ela tem vários meses, pessoal Essas pitaias na vasilha ali Algumas já caíram, replantei de novo Né? E reviveram e molhando Toda vez que eu estava por aqui eu molhava E a chuva também Mas é isso aí pessoal, graças a Deus Agora chegou o dia, plantei quatro morão aqui Vou ver se depois eu planto mais uns quatro Tem mais uns Uns quatro morão lá por cima Lá ainda nas vasilhas Né? Posso até mostrar a vocês Mas é isso aí pessoal Pitaia, pessoal Plantação de pitaia Vamos ver se a gente colhe algumas pitaia aí E assim que tiver mais fruta Eu mostro para vocês E quando essa aqui estiver madurecendo Se chegar a madurecer Eu espero que sim Vou mostrar para vocês É isso aí pessoal Forte abraço Ô Glória, agradeço a todos Fica aí com o visual aí, ó Da minha humilde plantação Né? Pitanga Romã Né? É... Laranja Laranja Limão ali Pinha Pé de pinha Pé de acerola Pé de coco Pessoal Macaxeira Graviola E aí vai pessoal Viu? Manga Mangueira Mais pé de coco Lá embaixo Pé de mangueira Ali está ficando bonito Pessoal Né? Não dá para destacar muito Por causa do pé de bambu Mas olha ele ali, ó Pé de mangueira Fez a poda nele E está bem florido Pessoal Mais graviola aqui Pessoal Graviola ali É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Ô glória Tchau pessoal Maravilha do céu É estar na roça Viu? Ô glória Até breve Deus abençoe a todos Tchau